Você curte futebol e está a fim de lucrar com esse maravilhoso esporte? Conheça a seg.bet e divirta-se com todas as modalidades esportivas e saque via Pix na hora. Não perca tempo e crie sua conta. O link está na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.